E aí rapaziada, como é que vocês estão, mano? Tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim, pra quem não me conhece, meu nome é Davi e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. E bom rapaziada, vídeo de hoje aqui eu trago pra vocês aí uma partida de arena, onde eu fiz o desafio de troca de loot, que funciona da seguinte forma, a cada kill que eu faço eu tenho que trocar meu loot e pegar o loot do inimigo. É um desafio aí muito comum, porém eu resolvi trazer no modo arena, né, que é um modo aí mais difícil. E cara, essa partida foi muito da hora, né, que eu consegui fazer esse desafio aí da troca de loot. E eu também fui trollado por um cara da partida. Eu eliminei um cara que tinha o nick de UU Baba Yaga, que é o mesmo nick aí do pro player UUZITO. Só que a questão era que o cara usava um ponto final no nick, que não tem o ponto final no nick do UUZITO. Ou seja, o nick do cara era igual o nick do UUZITO, só que tinha um ponto final. Eu eliminei e falei, nossa, eliminei o UUZITO. E aí vocês viram, falei, nossa, rapaziada, eliminei o UUZITO, mas depois eu fui ver que não era, tá? Então, essa partida foi bem da hora, porque eu fui trollado por um cara que fingiu ser o UUZITO, mas não era. E eu consegui também fazer o desafio da troca de loot, tá? Então, vale a pena conferir essa partida. Então, bora que bora, deixa aquele likezão. E parceira, no caso ainda você não me apoiar hoje em dia, eu te convido a me apoiar, tá? Só vem aqui e colocar o código da VP, que vai me ajudar demais. E agora, bora pro vídeo. Bora que bora então, rapaziada, pra mais uma gameplay aqui do canal, cara. E dessa vez então, bora tá fazendo esse desafio aqui da troca de loot. Porém, né, mano, no modo arena, né, rapaziada? Vamos ver como que vai ser aqui. E é isso, galera. Bora que bora, mano. Nossa, galera, tem um cara aqui na frente, mano. Vocês não têm ideia, véi. Há quanto tempo que eu tô procurando o cara, tá? Meu Deus, eu tava procurando o cara, tudo nessa área aqui, né, perto. Eu não tava achando, mas agora eu finalmente achei. E tá, minha CMG não tava carregada, véi. Puta merda. Calma. Ai, meu Deus, eu peguei o tiro. Nossa, véi, eu vou falar pra vocês agora que eu me ferrei, tá? Eu acho que eu tô um pouquinho ferrado, tá, rapaziada? Sinceramente, mano. Beleza, descei no cara, perfeito. Agora esse carinha aqui tá meio ferrado, né? Matei. Nossa, mano, o que é isso? Esse cara é do trabalho. E olha o útil que eu tava, rapaziada. Olha o útil que eu vou ter que deixar. Que tristeza, mano. Na moral, mas fazer o quê? Regras são regras, né, rapaziada? Eu só não vou trocar as curas, tá, rapaziada? Eu vou colocar essa regra já, né? Pra vocês não reclamarem no vídeo. Eu vou evacuar normalmente, tá, mano? Posso continuar com as minhas curas. Eu só tenho que trocar as armas, tá? Mas enfim, rapaziada. GG, mano. Será que o cara tinha uma CMG? Acho que tinha, né, mano? Não é possível. Só não sei onde tá. Mas GG, mano. Eu vou tentar encontrar ela aqui. Galera, ó. Só pra mostrar pra vocês. A CMG do cara tava aqui, tá, mano? Tô mostrando, né? Só pra vocês falarem. Ah, você pegou do chão. Não havia essa CMG. Não era do útil do cara. Então eu mostrei ali só pra mostrar pra vocês que era a CMG do cara, certo, mano? Então vamos tá levando ela também, cara. Meu Deus, guys, esse cara aqui na frente, mano. E tá, já dei muito dano nele, né, guys? Meu Deus do céu. Coitado. Acho que tá bem ferradinho esse cara, tá? Não sei, mas acho que deu vim pra... É... Matei! O Luzito! Nem ferrando, mano. Era o Luzito, rapaziada. Puta merda, véi. Matei o Luzito. GG, cara. Meu Deus. Que, mano... Mano, beleza, né? Eu tava aqui no meu vídeo de boa e simplesmente eu mato o Luzito. E vamos pegar, então, o ult aqui do mano Luzito, véi. O ult do cara. Que isso? Por isso eu não esperava, tá? E vamos pegar a gracinha dele, mano. Tamo junto, Luzito. Ó, rapaziada. GG demais. A partida tá sendo da hora. Porém, cara, o problema é só que eu não tô conseguindo achar cara, tá, mano? Tipo, eu tô com duas kills só. Mano, a partida inteira, praticamente, eu fiquei procurando cara, mas eu simplesmente não acho, tá, rapaziada? Mas, beleza, mano. Tem sete caras nessa safezinha aqui. Vamos ir andando que uma hora nós encontra alguém, né, cara? Ó, a nossa caçada, ela tá aqui na região, tá, mano? Já tentei olhar lá pra Bahia Quebra Mar e, aparentemente, ele não tá lá, tá? Eu fui lá e não encontrei ele não, mano. Mas, beleza, eu vou tentar avançar mais aqui pra essas casinhas que eu acredito que ele esteja por aqui, tá, mano? Agora, vamos caçar aqui o MRZ Joep, tá? Que deve tá em algum lugar. Galera, tem cara aqui na frente que eu já escutei. Será que eu chego fazendo a gracinha? Bem trinaskizinha? Vamos fazer, vai. Beleza? Tá, dei bastante dano nele já. Beleza, mano. Se o cara não tiver doze mítica, eu acho que nós matamos ele, né? Mas, mesmo se tiver, nós temos uma também. E é isso, cara. Matei. Beleza. Ó, e o ult do cara não tava tão ruim assim não, né? É o problema que eu tô tomando spam do cara que tá com o quê? É a bendita repulsora, né? Mano, não tem problema. Tá, o ult do cara, pra ser sincero, tava melhor do que o nosso, né? Que tinha uma SMG lendária. Vamos ver, vamos pegar a gracinha dele aqui, que tá melhor que a nossa. Vamos bater um suco. E é o seguinte, galera. É nóis e mais dois players, mano. Será? Será que nós vai ganhar, mano? Vamos tentar, né, rapaziadinha? Tem um cara que tá me spamando de repulsora. Eu até queria puxar ele, mas ele vai ficar enchendo o meu saco, tá? Então, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vou tentar chegar pelo menos perto dele. Galerinha, é o seguinte, mano. Eu vou ficar aqui, ó, na minha, parça. Tem eu e mais dois players. Sinceramente, eu não tô vendo nenhum deles, cara. Pelo amor de Deus, rapaziada. Será que o que eu não tô enxergando, sei lá, eu não tô achando, rapaziada? Ó, agora eu vi um cara. Agora eu vi um cara e, sinceramente, eu vou puxar ele, tá? Eu não tô nem aí que ele tem a repulsora. Se eu perder, pelo menos tentamos, né, rapaziada? O problema é isso, velho. O cara vai ficar spamando com essa repulsora, mano. E meus matchs, pelo menos de hard, já tá acabando, mano. Olha isso, rapaziada. O cara vai spamar pra caramba. E ele tem gracinha. Ele tem o combo da apelação, né, rapaziada? Ele tem o combo da apelação, mano. Tá, mas eu estourei ele porque eu também apelo de SMG, né, mano? Tá ligado, né, rapaziada? E beleza. Bora tentar subir nele aqui. Faz a gracinha, Davi. Tá, não deu bom a gracinha dessa vez. Cara, será que eu entro na box dele? Hum, tá, acho que eu fiz merda, tá? Eu tô ferradaço, tá, rapaziada, agora, mano? Agora eu confesso pra vocês que deu ruim que eu não tenho match, mano. E tem um cara rasgando a gente, tá? Mano, sei lá, vou tentar dar uma agressivada nesse cara. É, mas não vai ter o que fazer, galera. Literal. Mata esse cara, Davi. Matei um e eu não vou conseguir pegar o ult, tá, rapaziada? E eu morri. Ai, vai, GG, rapaziada. Mano, se eu tivesse na safe, talvez eu tivesse ganhado, tá? Mano, o cara fez zero kills, tá dançando. Tudo bem que eu não tô com muita kill também, né? Mas, enfim, né, rapaziada? Deixa o cara ser feliz aí com a zero kills dele. Venceu, parabéns. Mas é isso, galera. Também não consegui pegar muita kill, né, rapaziada? Porque, mano, tentei procurar, cara, mano. Não achava, mas acho que só de nós ter eliminado o bubuzito ficou da hora pro desafio, né? Mas, então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, geral, que assistiu o vídeo até o final. Falou, falou e tchau, tchau.